E aí gente, como vocês? Tudo tranquilo? Galera, vindo aqui com mais um vídeo, então, era pra eu ter gravado ontem, só que houve um pequeno problema, então, eu tive que adiar e gravar hoje, hoje, mas enfim, é melhor pra enrolar, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo, e compartilha esse vídeo pra seus amigos, pra que todo mundo possa ficar sabendo do canal. O like serve pra gente ficar que vocês querem mais conteúdo por aqui, e compartilhar o dando no divulgamento, então, é isso, bora pro vídeo, então, gente, eu vim aqui pra vocês discutir sobre os ensinamentos dos mangas, assim, gente, a gente não teve aquele seu amigo chato, aquele party, a gente que veio implicar com o seu gosto só porque você gosta de quadrinhos da Marvel, da DC, porque você gosta dos filmes de Star Wars, então, eu vim aqui, então, eu vim aqui pra refutar esse tipo de peso, ou a quebrar esse tipo de gente no orgulho, eu tô começando aqui com Tokyo Heaven, mas peraí, Pedro, por que especificamente Tokyo Heaven, sendo que até agora você, sendo que agora há pouco você usou Star Wars como esse, é um plus bonde, gente, é que eu não, é que eu não sei se vocês, sabe, aí, mas o tempo pra mim é realmente tico, por tanto que eu só consigo ler manga, ah, só ler quadro, e usar, no, hoje, aliás, as quadrinhos mesmos, eu acho que eu, que eu batalho pra ali, mas não vou entrar muito, muito em beta, e pra eu ter certeza absoluta da lição que passa, assim, eu mesmo tenho que ter lido um manga, ah, ou um quadrinho, e ter lido bastante do determinado assunto, junto pra conseguir passar pra vocês o que eu aprendi, é que eu não, é que se não tem, você é aquele, é mangá, é quadrinho, hein, esses filmes e séries sabem do que eu tô falando, e, inclusive, isso acontece de dois jeitos, ou a gente reflete sobre as coisas que acontecem, é se até conseguir chegar, já não, já não ensinamento, ou entra, então, a gente acaba aprendendo inconscientemente, mas, peraí, Pedro, você vai falar logo de Tokyo, da lição que Tokyo Revengers ensina, sim, eu vou sim, e a lição é bem sim, em pisa, a vida não dá segundagem, peraí, Pedro, como assim a vida não dá segundagem, antes, sim, eu sei que eu tô falando, tanto que a vida não dá segundagem, antes, mas o Anny, me ajusta a mim sobre um cara que volta no tempo, mas vamos supor que fosse uma situação norma, e fosse apenas um mangá de cotidia, onde o protagonista não viaja no tempo, ele teria simplesmente sido ou atro, se ele nunca tivesse voltado no tempo, ele nunca teria salvo na outro, se ele nunca tivesse salvo na outro, ele só teria sido atropelado pelo trem, fora também que se a gente retirasse esse ponto da história, olha, a vida dele iria continuar do mesmo urge, e tudo como ele vive, andando na sombra dos seus arrependimentos no passado, se você reassistiu o primeiro episódio de Tokyo Revengers, ou então, ou leu pelo menos um pouquinho do mangá, sabe, sabe, que o Takemichi de início tomou isso, tomou decisões que não levaram ele a uma vida agradável, tanto que ele, pra vocês terem noção, eu vou repetir agora, as mesmas coisas que ele falou, quando ele tava falando do cotidiano dele ruim, ele mora num apartamento com paredes, e nas vias, e os insuportáveis, e os um emprego ruim, em onde inclusive a gerente dele é bem mais nova do que ele, os moleques fazem bagunça no bairro, e é sempre ele que leva a culpa, culpa inclusive como essa, os moleques riscaram o carro, e foi o Takemichi que levou a culpa, enfim, e tudo isso aconteceu pelos implizados, que ele parou de correr, e atrás dos objetivos dele, quando ele era mais novo, ou quando ele era mais novo, ou ele simplesmente se cansou da vida, e da que ele tava vivo, e andou e fugiu, e ele não foi atrás de melhor, ou sem o Takemichi como essa, inclusive quando ele ganhou a capacidade de viajar, a gente não viu como seria, se ele tivesse uma segunda chance, bom, viu também, mas além disso, a gente também viu, como teria sido a vida, se ele tivesse percebido desde o início, isso de que era impossível, e viu viajar ontem, pra resolver os problemas, tá, claro que isso não é impossível em Tokyo Reve, mas, mas, a Spence sabe, e se ele não tiver, assistido a chance, a vida real não dá segunda chance, mas ele teve, teve, teve toda a vida que ele teve, ele depois no fim do mangá foi, o todo o esforço dele, ele depois que ele aprende, e o a correr atrás dos objetivos, ele, ele inclusive, gente, entre uma coisa, se você só acompanha pelo anime, você não deve, deve saber, inclusive, se você, se você não se, se você não se importar com o Spider-Man Contino, ou se você, não gostar de Spider-Man, sai dúvida, e de uma, e de só que no mangá, o Takemichi acabou criando uma reputação, porque, e quando ele fala que vai fazer alguma coisa, ele não para até conseguir, ter pelo menos o Takemichi do passado, quando ele viaja no tempo, então, aprendeu alguma coisa, não esquece de, não esquece de comentar aqui, e falar o que vocês acharam do vídeo, se querem que eu traga, as vídeos como esse, inclusive, eu tenho aqui a seção Shonen Jump, que comecei faz um tempo, eu finalmente finalizei, e o primeiro capítulo, e ainda tem, eu que ir para o, outro, vocês querem que eu traga o segundo capítulo, da seção Shonen Jump, não esqueça de comentar, mas é isso gente, valeu, até a próxima, e fui.